Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ontem, nós conversamos sobre as quatro estações climáticas. Vocês lembram quais são? Primavera, verão, outono e inverno. Hoje, nós continuaremos a falar sobre o inverno. Lembram que a Tia Erle falou que o inverno faz frio e chove? Pois é, existem alguns lugares que além da chuva e do frio, também neva. Isso mesmo, cai neve. E por falar em neve, eu lembrei de uma música. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Essa música lembra o quê? O Olaf, do filme Frozen. O Olaf é um bonequinho de neve muito divertido, não é verdade? Vocês viram como o Olaf é um bonequinho de neve muito legal. Ele é super engraçado e muito simpático. E o que vocês acham de nós fazermos um bonequinho de neve como este aqui? Vamos fazer juntos? Para isso, vocês vão precisar de um papel para colar o boneco. A Tia Erle vai usar esse papel azul. O ideal é que o papel tenha alguma cor. Então, se você só tem folhas brancas em casa, você pode pintar a folha com outra cor para fazer este fundo. Além desse papel, nós vamos usar um círculo grande e dois círculos pequenos. Um grande e dois pequenos. Vocês vão pedir para o adulto que estiver com vocês desenhar o círculo e quem já souber vai usar uma tesourinha sem ponta para recortar. Quem ainda não sabe usar a tesoura vai pedir a ajuda do adulto também. Então, um círculo grande e dois círculos pequenos. E também nós vamos usar um outro círculo bem pequenininho para colocar no gorrinho do boneco de neve. Vamos usar cola, giz de cera, lápis de cor ou tinta. Os materiais que vocês tiverem na casa de vocês. Vamos começar? Com o material em mãos, vamos começar a confeccionar o nosso boneco de neve. Primeiro, nós vamos colar o círculo maior. Este é o menor e este é o maior. Nós vamos colar o maior. Vamos passar um pouquinho de cola na circunferência e vamos colar na parte de baixo do papel. Desse jeitinho. Exatamente assim. Agora, nós vamos colar um ou dois círculos menores em cima. Vamos lá? Passar mais um pouquinho de cola na circunferência e vamos colar. Prontinho. Nós já temos os dois círculos colados. O maior embaixo e o menor em cima. Agora, nós iremos fazer o gorro. O gorro do boneco de neve. Para isso, nós vamos pegar o outro círculo e iremos dobrá-lo ao meio. Dobrar ao meio. Dobrei ao meio. Eu vou pintar da cor que eu quiser agora. Vocês podem pintar da cor preferida de vocês. A Tia Ernie vai usar o giz de cera vermelho. Vamos pintar a metade do círculo para ficar bem bonito. Depois de pintar dessa metade, nós iremos recortar essa parte de baixo. Nós não iremos usá-la agora. Prontinho. Este vai ser o meu gorro. Para fazer a parte de cima, nós iremos usar aquele outro círculo menor. Vou usar o círculo menor e vou pintar da mesma cor que eu pintei esta parte. Como eu pintei de vermelho, também irei pintá-lo de vermelho. Vamos pintar. Apertar bem o giz de cera para fixar bem a cor. Muito bom! Pintei de vermelho. Pintei de vermelho. Eu vou colar este círculo pequeno aqui para fazer este efeito no gorrinho. Só passar um pouquinho de cola. e vou colar desta forma. Prontinho! Vou virar. Passar cola na parte de trás. Passei a cola. Vou pegar o meu boneco e vou colar na cabeça. Pronto! O nosso gorro já está pronto. Então, aqui eu tenho o corpo do boneco de neve, que é um círculo grande, a cabeça, que é um círculo pequeno, e o gorro. Agora, nós iremos fazer os olhinhos e o nariz do boneco de neve. Então, faço o primeiro olho. Prontinho! Vou fazer o segundo olho. Vocês podem fazer com lápis de cor. E o nariz. O nariz, vocês fazem do jeitinho que vocês quiserem. A Tia Erli fez redondinho. Se vocês quiserem fazer naquele formato tipo uma cenourinha, não tem problema. E agora, vamos fazer uma boca. Prontinho! Este é o rosto do nosso boneco de neve. Agora, nós iremos fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos do boneco, nós vamos precisar de um pedaço de papel. Com um pedaço de papel na mão, nós iremos dobrá-lo ao meio. Vou dobrar e vou cortar o braço no formato destes bracinhos aqui do boneco de neve. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Então, vamos lá. Começando a cortar, hein? Lembrem-se que tem que usar uma tesourinha sem ponta. E se você ainda não sabe recortar, você vai pedir ajuda do adulto que estiver com você. Papai, mamãe, vovó, a pessoa que estiver com você agora vendo o vídeo vai te ajudar a recortar. Prontinho. Estou quase terminando, hein? Aqui eu tenho as duas mãozinhas com os dois bracinhos. Agora, nós vamos colar no boneco. Vamos passar um pouquinho de cola, mas antes é importante ver o tamanho. Esse bracinho está um pouco grande para o meu boneco. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Tiro uma pontinha e vou colar. Eu vou colar um para cima e o outro eu vou colar para baixo. Desse jeito. vamos passar a cola. Não precisa de muita cola. Um pouquinho já é suficiente. Então, colei o primeiro bracinho e vou colar o segundo. Esse aqui eu vou colar para cima. Bracinhos colados. Eu vou desenhar três botões na barriguinha dele e o cachecol. primeiro botão. Segundo botão. Segundo e terceiro botão. Muito bom. Um, dois, três. Agora, eu vou desenhar o cachecol dele. Como eu quero que esse cachecol fique da mesma cor que o gorro, eu vou desenhá-lo e depois eu irei pintá-lo de vermelho. Vocês vão desenhar do jeitinho que vocês souberem. Não precisa ser igual ao desenho da Tia Ermi. Eles vão desenhar do jeitinho que vocês sabem. Cada um faz do seu jeito. Prontinho. Agora a Tia Ermi vai pintar esse cachecol. Vou pintar com a cor vermelha. Vocês vão pintar com a cor preferida de vocês. Pintar com cuidado para não borrar a cabecinha. Vamos pintar só o cachecol. Olha que legal que ficou o nosso boneco de neve. E se vocês quiserem vocês podem colocar dois sapatinhos no boneco de neve. Vou desenhar aqui um chão. E para fazer o sapatinho eu vou usar esses dois pedacinhos de papel que eu tenho colorido. Mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês com o papel que vocês também tiveram em casa ou fazer e pintar da mesma cor do jeito que vocês quiserem. Primeiro o sapatinho o segundo sapatinho. E assim ficou pronto o nosso boneco de neve. nós usamos papel para confeccionar um círculo grande e um círculo pequeno e muita criatividade. Eu adorei o nosso boneco. Lembrem-se se inscrevam no canal dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas. Beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau!